Desafio do chefe, oferecimento, macarrão Floriane, amor e tradição em sua mesa. Lisa, na cozinha, de quem cozinha. Miligram Chef, máxima resistência e absorção. Chegando por aqui na nossa cozinha, porque hoje estou recebendo a nossa primeira participante. Boa tarde, Ione. Boita, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem e você, Patrícia? Bem também, graças a Deus. Hoje o que nós vamos aprontar e vamos fazer aqui no nosso desafio? Hoje a gente vai fazer um macarrão que às vezes as pessoas se surpreendem pelo nome. Carbonara, mas sabemos que esse prato é muito simples de fazer, com ingredientes simples de fácil acesso. Que maravilha, então hoje você vai trazer um clássico pra gente, é isso? Isso. Começamos bem nosso desafio do chefe, hein? E vamos enaltecer a qualidade do macarrão que a gente vai usar também, né? Isso, vamos usar o grano duro da Floriane, gente, maravilhoso. Pode pegar o pacotinho, Ione. Então a nossa água já está fervendo, a gente já vai colocar o macarrão. Aqui a gente vai cozinhar, então, pra duas pessoas. E é claro que a gente vai fazer aquela medidinha aqui no dedo. Ah, é? Passa essa dica pro pessoal de casa. A gente pega aqui, ó. Nesse segundo, ó. O primeiro, uma pessoa. Segundo, duas pessoas. Duas pessoas. Você mede aqui. Terceiro, unha com unha. Isso. Se é mais daí, a família inteira daí. O pacote, pronto. O pacote. Então a gente já mede aqui. Aham. E a gente coloca o macarrão. Lembrando sempre que macarrão, água bem salgada como água do mar. Ah, tá. Isso aí. Aí aqui a gente vai cozinhar o macarrão. Ele vai ser mais ou menos aqui. Você sempre segue o tempo de cozimento. O que é o fabricante, né? Isso. Aham. Olha só que maravilha, gente. Esse aqui é o macarrão de sêmula importada grano duro. Maravilhoso. Olha aqui, ó. Essa aqui é a embalagem, então. É uma linha da nossa Super Floriane. Hoje, a nossa primeira participante já está utilizando aqui o espaguete. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos deixar aqui do ladinho e agora vai cozinhar, então. Isso. Aham. Então, tá bom. Aqui eu vi que você já adiantou também a questão do bacon. Do bacon. E também ralando o queijinho, é isso? Aham. Aqui a gente está usando o bacon, né? A receita original do carbonara, ele vem com... Eles usam mais aquela carne da bochecha do corpo. Ah, verdade. Né? Então aqui a gente está substituindo pelo bacon para se tornar uma receita de mais fácil acesso. Certo. E daí aqui a gente também já tem o queijo parmesão ralado. Aham. E os ovos. Ah, entendi. Já está aqui os nossos ovos também. Isso. Agora me conta, o macarrão está ali cozinhando, aqui agora o que você precisa fazer? Agora eu preciso colocar o bacon para fritar. E aqui eu coloquei, então, a frigideira com o nosso óleo. Ah, utilizamos o nosso óleo lisa, que também é um dos nossos parceiros aqui, o nosso desafio do chefe. Precisou, gente? Lisa na cozinha de quem cozinha. Aqui a gente vai colocar ele ainda na frigideira fria, porque a gente precisa dessa gordura que o bacon vai soltar aqui para a gente fazer a emulsificação deste macarrão. Perfeito. Enquanto vai indo ali para o fogão também, me conta uma coisa, Eone, você, essa questão de cozinha para você, gastronomia, como que isso surgiu na sua vida? Conta. Eu acho que mais por necessidade. É? Precisei ajudar em casa e aí a gente começou a fazer pão para vender, cuca para vender, bolo para vender. E depois isso veio a paixão mesmo pela culinária. Entendi. Entendeu? E daí hoje você trabalha com a gastronomia, com a culinária? Hoje eu cozinho no Corpo de Bombeiro de Cascavel, eu sou cozinheira do Corpo de Bombeiro. Mulher, tu é cozinheira do Corpo de Bombeiro? Para quantas pessoas você cozinha? Tem dias que a gente cozinha para mais ou menos 100 pessoas. Todo dia, assim? Menina. E daí? Sábado e domingo, daí fica mais a prontidão. Ah, o pessoal que está mais no plantão, né? Ou seja, o Corpo de Bombeiro está bem, hein? Olha, está muito bem. Me conta. E daí? E o cardápio, assim, como que é? É mais ou menos o básico. A gente sempre tem o arroz, o feijão, uma proteína. A gente também tem liberdade lá. Ah, está para inventá-la. O cardápio de fazer. E eu tenho muito orgulho de trabalhar para uma corporação que salva vidas. Ai, que maravilha. E a gente também tem um orgulho danado. O Corpo de Bombeiro mora no coração de todo mundo, eu tenho certeza disso. E eles têm que comer bem. Precisam. Os meninos e meninas têm que comer muito bem para salvar as vidas. Verdade. E aí você também tem um Instagram de trabalho. O meu Instagram, eu posto receitas lá. Ah, entendi. Eu tenho um Instagram de receitas. Arroba Ione Boita. Então lá você faz as suas receitas e posta para o pessoal aprender também como é fácil a culinária. Faz de um jeito, vamos dizer assim, bem tranquilo essa parte da culinária. Tanto é que o meu Instagram está como Ione Boita Receitas Fáceis. Ah, olha que legal. A gente tira o medo da pessoa da cozinha. Que maravilha. Está vendo só a Amanda? É aí que nós temos que investir, né amiga? É isso aí. É nesse Instagram que nós duas temos que investir. Receitas fáceis. Isso. Simplicou a cozinha. É uma loucura. Tá, e daí você resolveu se inscrever para o nosso Desafio do Chefe. Isso. Eu vi e me mandaram o chamado, né? Aham. Que vocês fizeram. E eu me inscrevi. E a hora que eu recebi que eu tinha sido escolhida. Nossa, chorei. Oh, que maravilha. Que maravilha. Chorei muito. Estou aqui. Ai, que olhinha linda. Ai, meu Deus do céu. Que maravilha. Que bom você estar aqui. Nossa, a gente fica feliz demais também em ter você aqui com essa alegria, com essa vontade, né? Com essa coisa da gastronomia estar junto com você já há algum tempo e você está externando isso com muito amor, com muito carinho através de comida boa. Isso que a gente gosta bastante. Parabéns, viu? Obrigada. Minha linda, então aqui tudo sob controle. O bacon já está, né? Começou a fritar. Está quase, quase. O macarrão já deve estar quase no ponto também, já vou ver. Está quase no ponto ali também. Por aqui também tudo sob controle. Tudo tranquilo. Então, fechou. A cozinha do Vitrine Revista hoje é sua. Muito obrigada. Fica bem à vontade que daqui a pouquinho o Patrícia Sonsim vem experimentar a sua massa carbonara. Nervosa. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso, viu? Gente, deixa eu chamar vocês também para seguirem o nosso Instagram do Vitrine Revista Ponto Oficial. Lá no nosso Instagram, você tem acesso também a tudo que vai acontecendo aqui no nosso programa. Inclusive, daqui a pouquinho, as fotos, né? Dos nossos participantes do desafio do chefe. Hoje nós começando aí com a nossa super Ione Boita para vocês, viu? E todos os dias vão acompanhando por lá a um clique. Eu sei que vocês estão com o celular na mão. Já segue lá as nossas redes sociais também. Faz parte também do nosso desafio do chefe, Mili. Mili é parceiraça do Vitrine Revista. Está sempre junto com a gente em vários projetos. E chegou o momento de a gente conversar com aquelas pessoas que além de apreciarem a boa culinária, não abrem mão de ter produtos de qualidade na mesa, viu? Vocês precisam conhecer os guardanapos de toalha de papel Mili Grand Chef. A linha é cuidadosamente desenvolvida para proporcionar suavidade, máxima absorção e trazer aquele toque de requinte às suas refeições. E não para por aí, viu? Os produtos, eles são super resistentes devido às folhas duplas. E ainda contam com designs exclusivos. E olha só as embalagens, gente. São lindas, né? Tudo isso é pensado para elevar a sua experiência à mesa, unindo sofisticação e qualidade nos melhores momentos. Afinal, a Mili faz parte o quê? Da família. Mulher do céu! Amanda, ela lavou toda a louça. É assim, cozinheiro é assim. Não, mulher, esqueci de avisar. Não precisa, era só nós pegarmos, esconder tudo por baixo. Depois nós dávamos um jeito que eu agarro para cima e nós lavávamos. Meu Deus, mas obrigada. Mas muito obrigada mesmo. Minha linda, então aqui, deixa eu posicionar aqui agora o nosso macarrão maravilhoso. Deixa eu tirar esse aqui do ladinho. Aqui, assim, diretor. Porque eu vou posicionar a nossa massa deliciosa que com tanto amor, com tanto carinho, com tanto esmero, olha só. Ah, já tem uma ali na câmera 2, focando, que é igualzinho o meu prato. Gente, é igualzinho aqui, ó. Perfeito, muito obrigada. Esse aqui eu faço como, linda? É para você usar. É para mim mesmo, então deixa aqui. Você vê que, né? Tudo chique, tudo maravilhoso. Me conta, para quem vão, beijos e abraços de hoje. Para a minha família, né? Para o meu esposo que está aqui. Tietando, tietando. Eita, conhece o meu nome do esposo. Para os meus filhos é Glober. Glober, ó lá. Câmera 3, Glober. Olha ali na câmera 3. Dá um tchauzinho. Isso, já vai aparecer. Aê, ó lá. Tietando. Todo feliz, todo orgulhoso da amada. E principalmente para todos os meus seguidores que estão em casa, rezando por mim. Pessoal da região norte também, que é de lá que eu moro. Isso. E o Corpo de Bombeiros, né? Pelo amor de Deus. Isso, o Corpo de Bombeiros. Todo mundo da corporação. Isso aí. Isso aí. Vai ter carbonara para vocês. Vai, vai. Estou falando. Não anima, não. Não anima, não. Não me joga nessa parede. Não anima, não. Conta o seu Instagram, pessoal. É, arroba Ione Boita, receitas fáceis. É Ione normal mesmo, com I mesmo. Ione Boita, receitas fáceis. A gente tem várias receitas lá. A gente também tem receita de, para alérgicos e intolerantes, de alimentos sem glúten e sem lactose. E também a gente tem as receitas normais, né? Cueca virada. Do dia a dia. Bolinha de chuva, pão. A gente tem de tudo. Perfeito. E agora, quem sabe, a gente tem um macarrão à carbonara lá também, né? Quem sabe, hein? Na câmera 3, diretor, olha lá, vou provar esse carbonara delicioso. Que, pelo jeito, tá delicioso, hein? Ufa os tambores aí, Ione. Hum, 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 hum. Essa é a melhor parte, é o aplauso do cozinheiro. Maravilhoso. Que bom. Mulher do céu, tá, ó, divino. Parabéns. Muito obrigada. Sinto que já me dei bem logo no começo do desafio do chefe. Minha linda, obrigada pela presença. E, ó, até a próxima, tá? Obrigada. Gente, amanhã temos mais um competidor do desafio do chefe e assim por diante até sexta-feira. Na sexta-feira que a gente vai abrir votação. Tem que acompanhar todos os dias os nossos participantes aqui. Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estamos de volta a partir das duas da tarde. Fui! Fui nada! Hoje tem carbonara. Música